Salve a família Diego Chat Games, tamo junto. Família, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês de um parceiro aí, que é o grupo Game Mania. Games Mania, um grupo do Facebook e o pessoal tá elaborando uma rifa, uma rifa beneficente. Então eu quero falar pra vocês a respeito dessa rifa, tá? Deixa eu só achar o link aqui, porque eu tinha salvado aqui, e os caras já me coisaram já, velho. Essa raça, achei. Então, antes de tudo, é uma rifa beneficente, tá? A foto da rifa tá aparecendo aqui pra vocês, o que vai ser rifado, beleza? Eu vou tá lendo pra você aqui o texto que o Jonathan colocou, beleza? Galera, quem acompanhou o leilão já sabe, estamos ajudando um amigo que foi diagnosticado com câncer no intestino. Já fizemos um leilão... Deixa o busão passar, faz. Já fizemos um leilão que foi um sucesso gigantesco, e a rifa vai todos os itens da foto pro ganhador. Pode comprar quantos números quiser, qualquer dúvida é chamar inbox. Mas vou resumir. Entra no link embaixo da rifa, escolhe o número logado pelo seu face, e faça um depósito bancário ou transferência identificado. Assim que o valor for confirmado, o seu número já está válido. Já temos alguns vendidos, falta números ainda. Enfim, é uma rifa com um rapaz que tá com câncer no intestino, e esse grupo Game Mania é um grupo que ajuda muita gente, tá ligado? E o pessoal ainda doa videogames, ainda, pra estar fazendo esse tipo de rifa. Então o link tá na descrição, o link do vídeo do Jefferson, o link do grupo e o link do post dele. Então é só clicar no link do post dele e entrar no grupo. Cada vez que você entrar no grupo e ver o post dele, comenta lá, hashtag Família Chat Games. Beleza? Vamos fazer parte dessa ajuda aí, e é nóis. Família, voltamos ao vídeo aqui. O vídeo de hoje é um vídeo entrevistando o colecionador, certo? É o TT Games, todo mundo já conhece aqui no canal. Ou não, né, parceiro? Porque faz tempo que eu não venho aqui. Tô até devendo uma visitinha pra ele aqui, eu tô aqui hoje. Então nós vamos... Eu vou tá fazendo umas perguntas pra eles... Pra ele que eu bolei em casa, certo? São exatamente 10 perguntas. Então eu gostaria de saber dele o que ele acha. Primeiro, o TT Games tá aí. Se apresenta pra galera, rapaziada monstruosidade. Só o Ricardo. Ricardo, é um monstruosidade. Então, Família, sem enrolação, porque ele é meio tímido, ele não quer aparecer aí na telinha, parceiro. Então vamos às perguntas logo aí. A primeira pergunta que eu fiz, eu acho que é uma pergunta que... Todo mundo quer saber. Qual o console, Ricardo, que você tem na sua casa, na sua pressão, e você não vende? Você tá passando um aperto, mas é o console que eu tenho, e eu não quero vender de jeito nenhum. É, eu tenho o Super Nintendo, né? O Super Nintendo foi um videogame aí que marcou a minha infância, e você tem uns dois lá que eu não vende de jeito nenhum. É só, eu tenho o Super Nintendo também, que foi o que eu ganhei de um inscrito, que é com saída... saída componente. E esse também eu não passo nem ferrando, velho. Ele é o Super Nintendo, ele não vende, Família. Qual foi o console mais raro, na sua opinião, que você já pegou em uma caçada? Então, eu já peguei um Atari, um dos primeiros Atari, né? É o... qual que é o mesmo, Ricardo? É o Saif, Atari Saif. É o Saif, um dos primeiros Atari lançados no Brasil, e coloquei até no Mercado Livre pra vender, deu até um pouco aí de conflito aí, o pessoal achava que era falsificado. Aí veio um grande colecionador do Rio de Janeiro, aí comprou de mim, só falou pra tirar uma foto da placa. Quando eu tirei a foto da placa, ele viu que o produto era original mesmo, comprou... O videogame de 1981. Comprou sem questionar nada, e me agradeceu muito, porque é muito raro esse daí. Show, é Atari Saif. Tá aparecendo a foto pra vocês aí. Falando em preço, qual o console mais caro, na sua opinião, da sua coleção? Aí, eu tenho um Mega Driver, no caso é aquele Mega Driver ali, depois você mostra. É um dos videogames mais caros que eu tenho agora na coleção. É o Multimega CDX. Ah, que grandão lá? Não, é aquele ali, ó. Tem o Multimega, e tem o Pioneer, né, pai? É o Pioneer, tá falando? É o Pioneer Mega Drive, né? Ah, entendi. Beleza. Eu vou estar mostrando a foto pra vocês do Pioneer aqui. Show de bola. É um CLG, pai. A100. Muito difícil de achar. A voz do fundo aí, se tá vendo, é o filho do Ricardo. É o meu dedo, meu tradutor. Meu tradutor. Pergunta 4, mano. Um jogo que você quer que os seus filhos nunca esqueçam? Ah, Street Fighter, né? Street Fighter foi o marco aí da minha infância também. Show de bola. Falando em valores, em quanto você acha que a sua coleção está avaliada hoje? Acredito uns 40, 50 mil. É dinheiro pra caramba. Você é louco, cachoeira. Quando você começou a colecionar, você já era casado? Se não era casado, como a sua esposa ou sua namorada reagiu quando ela soube que você era um colecionador? Não, na verdade, começou com dois consoles, saí 12 anos atrás. Aí nessa também eu pegava a console e vai repetido, vendia, fazia rolo. E no começo, vamos dizer, vamos dizer, há 10 anos atrás, os consoles tinham preços mais acessíveis, né? Porque o pessoal estava dispensando. Hoje em dia está mais difícil arrumar por causa do alto preço, né? E... Hoje em dia está mais difícil de o pessoal começar essa coleção, né? Com preço baixo. Isso aí. Essa aqui é interessante, essa pergunta aqui. Vamos lá. Qual foi o lugar mais estranho que você já foi pra fazer uma caçada? Cada lixão da vida aí. Cada ferro velho, cada ratazana. O catabagulhão. O catabagulhão, né? Meu Deus. Nós entramos num lugar ali, eu vou até falar um lugar, é na Avenida Vergueiro, que é no Ipiranga, é o tal de catabagulhão. E ele já mexe com a antiguidade já faz uns 20, 30 anos já. Até mais, eu acho que 40, que foi o mais exato. E nós entramos em cada porão lá, e dava até medo, cada rato passando em cima dos nossos pés ali. Isso é louco, mano. E no final não achei nada lá, viu? No mundo de hoje, com os games em alta, como seria começar a colecionar? Difícil comprar, ou mais fácil pra quem já tá no ramo? Comprar hoje em dia, a gente tem opções. Mercado livre, Facebook, mas a variedade é grande, só que o preço tá lá nas alturas, né? Pra você encontrar um videogame bom, com qualidade boa, você tem que pagar o preço certo, né? Porque o pessoal quer pagar 100 reais, vai no Super Nintendo e puxa a vida. Sem qualidade nenhuma. E aquele de 300 o cara deixa pra lá, né? É o que vale, né? A nona pergunta já. Qual jogo de game retrô mais difícil de ser jogado, na sua opinião? Aquele jogo que você joga, e pra zerar, é um jogo muito difícil. Ah, eu nunca zerei o Mario. Nunca zerei o Mario? Não, fico com raiva. Ah, o Mario BD. Ah, o Mario BD. Mas o Mario, o Mario mesmo, não tenho paciência. Eu nunca zerei o Mario, parça. Mario 0 em 15 minutos, mano. Ah, você entrando na esquina da chave lá. E aí, então, mas ali é fazer a pasta, não é jogar tudo, né? Mas se você voltar... E eu tenho isso aí também. Se você voltar 20 anos atrás, você não tinha internet, não. É, eu não entendo essa, né? Aí você tem que comprar aquela revistinha de game que era caro, era o valor do cartucho. Nossa, antiga, mano. Décima e última pergunta, família. Conhecendo os games como você conhece, você acha que dá pra viver vendendo videogames hoje em dia? Acha que tem que vender de tudo um pouco pra sobreviver e você poder viver bem? Você acha que só videogame hoje em dia você consegue sobreviver ou você tem que fazer um cata-tudo pra você poder viver bem? Então, eu era empregado da General Motors e saí fora, né? E, na verdade, saí fora não. Fui dispensado por causa da crise. E tô mantendo o meu padrão de vida aí. Mas não é só um game. Eu trabalho com antiguidades, eu trabalho com camisa de futebol, é muito forte também pra mim. Mas se o cara saber trabalhar, ele vive bem sim, né? Tem que ser muito honesto, justo. Porque tem muito picareta por aí. E os picareta, meu, como fala, é 100 reais, 50 reais, o cara vai lá e compra. Onde o cara aperta tudo, né? Perto de 50. É complicado. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aqui o Ricardo. Queria a sua oportunidade de estar aqui na loja dele, na loja de antiguidade, Teté Games. Tem que aparecer o meu tradutor aqui, ó. Cadê esse aqui, Ricardo? O Ricardo lá, dá um salto. O Ricardinho também é colecionador, só que ele é meio doido. Ele gosta de colecionar camisa de time, né? Tem bastante. E é isso, mano. O que eu gosto mais é Play-U, hein? Gosto de Play-U. A molecada é tudo Play 4, Play 3, Xbox e Fichinho jogando, Playstation 1. Playstation 1 é o Win-Eleve ainda. E Resident Evil. São hoje as 20 e 10, viu, Diego? Na minha opinião, da Playstation, assim, o melhor que um sólido é o Playstation 1, velho. É bom mesmo, é legal. Depois do Super Nintendo, eu gosto dele também. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer vir conhecer a loja do Teté Games, o endereço está na descrição. O Facebook dele está na descrição e a página do Facebook dele também está na descrição. E o grupo de vendas dele também está na descrição, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser um quadro novo. Vamos tentar achar mais um colecionador para nós estarmos entrevistando, beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Paz!